Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net E pessoal, hoje tô aqui, velho, pra avisar vocês, cara, vai começar a sair bastante vídeo aí no canal, pessoal Vai o Mike e o Xaropim que tá sempre em vídeo comigo, eles vão começar a postar alguns vídeos aí no canal autônomo, tá? Eu chamei eles pra começar a gravar os vídeos aí pra gente, pra gente conseguir ter mais conteúdo, por quê? Pessoal, agora que vai ter o sistema automático de brindes aí, vou voltar a fazer live, tô arrumando meu tempo aí pra começar agora, maio Bem alta, live todo dia, tudo certinho, bastante brinde, colocar os brindes em dias aí pra não ter mais atraso Porque, igual a gente teve aí 5 mil formulário mês passado, cara, mês passado, mês atrasado ali, cara, é muito formulário Não tem como entregar, tipo, impossível, mesmo que eu só entrego 30 por dia, 60 por dia, não dá, tá ligado? Então, pra gente fazer um sistema mais automatizado aí pra conseguir conter essa quantidade de grande formulário Ainda mais porque não vai ser mais só a CSGO.net, a gente vai ter outros conteúdos aí no canal E, cara, é... então eles vão começar a gravar vídeo aí também, beleza? Vai ter uns conteúdos novos no canal, além de CSGO.net, vai continuar vídeo, brinde normal Vai ter uns brindes, vai ter jeito de você ganhar aí gift card de graça toda semana aí, beleza? 100 gift cards toda semana de graça aí também Lá no Discord vai ser sorteio, então fica de olho aí, vai ter bastante notícia nova pra vocês aí É, porém, fica ciente vocês aí que vai ter vídeo só deles também, vai ter vídeo só eu, vai ter vídeo juntos Eles vão gravar alguns conteúdos ali, beleza? É... é isso então, pessoal, bora pro vídeo Temos 2.300 dólares, 1.000 bonus points e, cara Vamos começar aqui regaçando esses bonus points aqui, cara Cadê a caixinha de bonus points? Tá aqui, 33 e vamos regaçar esses 1.000 bonus points aqui E ver o que a gente consegue Vamos ver o que vem aqui pra nós 193, tá? Não foi tão ruim, mas podia ser melhor 325 agora, vamos ver E agora... Cara... Não, não deu muito bom não 200, é? Um pouquinho melhor que a última Mas, sim, modo rápido Tá, bonus points hoje não deu nada muito bom Só que a gente tem muito saldo ali, cara Mais 4 Beleza, vamos abrir 20 agora Cara, 20 vamos abrir uma dessa daqui Dá? Dá uma dessa daqui Bonus case Assim, move Bonita Beleza 40 dólares Temos 558 3.000 dólares, cara Na moral mesmo Caixa de faca tá cara, velho Caixa de faca tá cara, mano A caixa da New Canary foi embora, né? Agora é só uma caixa de faca Ela mudou, velho Mano, na moral, velho Vamos meter o look aqui, cara Bora 5 caixas de faca 5 caixas de faca Bora lá 2.000 dólares 40% de bônus ali do código pombo Dá uma gordura bem massa pra queimar Porém, tomara que dê bom Cara 1.400 Cara, gastamos 2.000 dólares Se você vir aqui com o código pombo E depositar 1.400 Estaria ali Cara, 1.450 A gente teria 2.030 Que foi o que a gente gastou Quanto que a gente tem no inventário Tirando o bônus points ali A gente tem 1.450 Cara Pagou Pagou, tipo Tá ótimo, tá ligado? O bônus ajuda muito o que a gente Fora que essas facas Sempre valem mais caro fora do site Essa aqui é uns 300 dólares Fora do site Essa aqui é quase 600 Eu sei porque foi um saco Que eu já tive Que eu tava olhando no mercado Então, cara Aqui sempre é um pouco mais barato no site Então compensa muito Cara, bugou a caixa Bitcoin Ela tá Tá 0 reais Não deu algum bug na caixa Vou falar com eles Vamos ver aqui 898 dólares Cara Vamos abrir aqui Alguma dessa luxúria aqui Vamos abrir aqui 100 dólares Essa caixa aqui Vai que vem, né? Não É caro É arriscado Mas se vir em uma Também já É aquilo, né? Não veio Mais uma Viu uma Beleza Pagou, moleque Aí, profitaço, cara Gastamos 130 dólares Gamos 300 Mano Mano, essas caixinhas aqui Tá muito bom Vai ser um vídeo muito louco aí Que o xaropinho O Mike gravou, pessoal Fica de olho aí, cara Mano, muito bom, velho Mano É Cara, eu queria Bitcoin Não tem? Ah, New Canife tá aqui Ela mudou de lugar só Vamos de Easy Canife, então Mas eu gostei dessa nova Da nova caixa de faca Cara, tá interessante, tá? Tá bem nice Por sinal Vamos ver Meu Deus do céu Deu muito ruim, pessoal Não, cara Calma aí Gastamos 127 Não veio nada Tem que vir agora, cara Se não é 200 Não Nossa Não, calma aí, velho Muito ruim essa caixa Sai fora É agora Nossa, não abro essa caixa Mesmo transdólar Tá vendo? Se fosse transdólar Na outra caixa Meu Deus do céu, cara Isso daqui foi um prejuízo, velho Eu falo Easy Canife não compensa Tem outras caixas muito melhor Mais barata E umas mais caras Melhor Mas não abro o Easy Canife Essa caixa não compensa, velho What the hell, velho Cara Tá aqui outra caixa Que sempre dá ruim pra mim também 150 dólares Um adesivo da Tingui Dignitas 87 dólares É raro É caro Mas foi prejuízo É, então tipo É Temos a Revolution Case aqui Vamos abrir 10 Quem sabe pegar uma M4zinha Transdólar aqui Humilde 4 18 2 Não Contratinho E pessoal Hoje Eu não tô Cara Hoje Eu vou fazer loucura Pode ser que eu saia no prejuízo Nesse canal de vídeo aqui Mas vamos lá Pelo conteúdo Vamos fazer loucura Cara A gente tava no Profit Arrisquei aqui Deu ruim então E Só que já que arrisquei Deu ruim Vamos meter o louco Vamos meter o louco aqui Vamos sair ou tudo ou nada 1.800 dólares Estamos no Profit Se você for ver A gente começou com 2.000 e pouco Deu 2.900 Por causa do bônus E tal Mas Começamos com 2.300 Tirando 40% Deu uns 1.500 Eu acho 1.600 Então é Profit Em cima do bônus ainda Porém vou arriscar O que vem eu fico É isso Bora lá Valeu Falou E vamos ver 1.600 3.000 3.000 3.000 3.000 Nossa Esse contrato me odeia pessoal É isso pessoal Valeu Falou Fui Até o próximo vídeo Hoje não foi o dia Lembrem de usar o código pombo E fazer o formulário Que está aí na descrição É nóis Valeu Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL